Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito à Outra Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma conta digital, agora CacauPay. Uma conta que você pede pelo aplicativo celular e você pode ter um cartão na modalidade crédito pré-pago. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Bem gente, já fizemos vídeos aí dessa empresa LogBank, Mubank, agora CacauShow Bank e também a PinBank. Então já tivemos vídeos dessa plataforma, dessa empresa aí, onde outras empresas podem aparecer mais dentro dessa plataforma. É a mesma empresa, utilizando outros nomes de empresas que estão abrindo, como acontece com a Brasil Pre-Pagos, com a Livre. E agora a LogBank tem aí na sua gama de produtos LogBank, Mubank, PinBank e agora CacauShow Bank. Vamos então falar um pouquinho dessa conta digital CacauShow Bank. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Gente, a plataforma é exato igual as demais que eu já apresentei aqui. Você vai ter os dados, meus dados, Pinsafe, consultas, gerar token, transferência, gerar boleto, pagamentos, cartões, recarga de celular, simulador de crédito, configurações. E esta é a plataforma da empresa CacauPay e também das demais que eu já falei aqui. Você clicando na opção cartões, você terá a opção aí Meus Cartões, caso você tenha o LogBank, o PinBank, o Mubank. E aí você vai ter o Meus Cartões CacauPay. Para solicitar esse cartão, R$25,00 e tem que ter um saldo na conta para você poder solicitar esse cartão. Se você não tiver esse saldo, você não consegue gerar a solicitação do cartão. E para você também ativar a conta, você precisa enviar a documentação com o provante de RG e CPF escaneado para eles. Para depois aprovarem a conta e aí sim você consegue emitir boletos e transferência e por aí vai. É uma conta de cartão de crédito pré-pago, tem tarifas, já falei no vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 da companhia. Se você pegar o vídeo LogBank, Mubank e PinBank, vocês vão ver que existem tarifas para todos e são iguais. Então é mais uma conta digital aí que você vai poder abrir e ter um cartão pré-pago na modalidade de crédito, como já falei nos vídeos anteriores, que vem aí com a marca Cacau Show Pay. Pelo site você enxerga essa plataforma que vocês estão vendo agora na tela. Então aparece Leandro Vieira, minha conta, porque como eu já tenho conta das outras três preparos, aparece na Cacau Pay a mesma situação. Então tem consultas, cobranças, recargo de celular, transferência, pagamento e cartões. Então pelo site você enxerga dessa forma. E na primeira apresentação que eu mostrei, você viu pelo cativo de celular. Então todas essas empresas que eu mostrei o nome aqui é controlada pela PinBank, Power by PinBank, que é a empresa detentora da conta. A Cacau Show Pay é mais uma conta que aparece aí pré-pago. Você pode escolher tanto Cacau Show como Mubank, como PinBank, como LogBank, que você estará bem servido nessa conta aí pré-pago. Tá? Lembrando que pra você solicitar o cartão, você tem que pagar pra chegar na sua casa e utilizar o cartão e depois fazer o desbloqueio. Tá bom? É uma conta digital pré-pago. Então, pra quem, como eu já sempre falo nos vídeos, é clientes que tem a opção de que ele tem um cartão de crédito pré-pago. Existem outras que com tarifa bem menor e também que às vezes nem cobra nada por emissão do cartão. Que é o caso de outros cartões pré-pagos que eu tenho no canal, vídeos mostrando aqui. Tá? Então, não vejo muito interessante uma conta dessa, tá? Pra oferecer pra vocês e pra vocês terem ela como uma conta principal. Tá? É uma conta que aprova clientes com o nome no SPC e Serasa, com restrição de crédito, tá? Pois ela não faz análise de crédito, aprovado, pois não tem crédito nenhum. Né? Quem tem o nome no SPC e Serasa, nome protestado, essa conta, ela aprova as pessoas com restrição de crédito. Porque é uma conta pré-paga, tá bom? Este foi o vídeo de hoje referente ao cartão, a conta corrente digital Cacau Show Pay. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai pro meu amigo Adelino. Ô Adelino, um grande abraço, meu amigo. Pro Rafael Levi. Pro Rafael Levi, um grande abraço pra você também. Pro Alex Costa, na sua vida aqui no canal, o Alex, hein? Um abraço, Alex Costa. Também pra Neide e pro seu Agamenon aí de Ubatuba. Um grande abraço pra todos vocês. E o pessoal aí de Salvador, ligadinhos no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!